Fala moçada! Professor Bruno, voltando com o nosso curso de App Inventor. Na aula de hoje, nós vamos criar um programa que vai trabalhar com localização e banco de dados, o TimeDB. E também vamos trabalhar com um componente novo, que é o componente Map. Na aula passada, se não me engano, nós trabalhamos com o mapa, abrindo uma nova view, com um intente, uma nova activity que chamava a view do mapa. Na aula de hoje, vai ser diferente. Nós vamos trabalhar diretamente com o componente do App Inventor. Hoje, nós vamos construir a interface desse programa e nas próximas aulas, nós vamos entrar com a parte de programação. E eu lanço um desafio para vocês. Como nós vamos construir a interface? Eu vou mostrar, vou dizer as funcionalidades desse programa. Eu já peço que vocês entrem com a programação. Vocês vão ter a interface e tudo que ele vai funcionar. Então, vocês já vão tentando fazer a parte de programação. E de acordo com o que nós vamos tendo as aulas, vocês vão comparando com o que vocês fizeram. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. E os recadinhos de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Aqui nós temos aulas de segunda a sexta. Um conteúdo bem bacana. Nós temos muitas playlists interessantes aí da área de informática. Dá uma conferida e vale a pena. Você não vai se arrepender. E, claro, ajuda o nosso canal. E como que você ajuda o nosso canal? Aqui, ó. Seguindo a gente nas nossas redes sociais. Não deixa de clicar no joinha. Então, clica aí agora no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final. Se inscrevendo, você clica no sininho para não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal. Beleza? Então, agora vamos para a aula. É logo depois da vinheta. Roda aí. Muito bem, então, pessoal. Vamos lá. Vamos começar o nosso programa para localizações. Vai ser uma atividade e eu também lanço como desafio para vocês. Para vocês já irem programando, já irem concluindo essa tarefa aí. O que vai ser o nosso programa? Nós vamos também aprender um conteúdo novo, que é o mapa. Nós aprendemos a abrir uma nova view com o mapa. Passando aí a informação gel para o activity, né? Então, através de uma activity, de um intent. E hoje nós vamos utilizar diretamente o componente mapa, o componente map, para poder fazer a manipulação do mapa aí. Certo? Bom, o nome aqui, vamos colocar o nome do projeto como Aula 23 Programa Localização, sem ser cedilha, né? Etil e Tinidb. Bom, como é que vai funcionar esse programa? Ele não vai deixar salvar isso, não vai. Vai deixar, vou usar esse nome aqui. Como é que vai funcionar esse programa? Nós vamos obter, nós vamos digitar um endereço, ok? Localizar esse endereço no mapa e permitir a gravação desse endereço. Então, nós vamos ter também um botão para ver endereços, onde eu clicar no botão meus endereços. Ele vai abrir uma lista com os endereços, certo? Eu vou poder selecionar um endereço e mostrar esse endereço no mapa. Ok? Beleza? Então, simples, fácil e direto. Beleza? Vamos lá, então. Vamos montar a nossa tela aqui do programa. Primeira coisa, nós vamos mudar o título aqui em cima. Então, ao invés de Screen 1, nós vamos mostrar. CFB Cursos, desafio ou atividade, vamos colocar localização. Localização mais Tiny TB. Esse aqui vai ser o título do nosso programinha. Beleza? Agora vamos colocar os elementos aqui. Eu preciso de um botão, ok? Para ativar a localização, caso a localização não tenha sido ativada. Ao abrir o programa, nós vamos realizar essa tarefa, certo? Mas pode ser que a gente precise também ativar a localização. Um outro detalhe, nós vamos colocar aqui em português, ok? Então, veja bem. Eu vou até deletar esse botão aqui, jóia? E vamos colocar o nosso programa em português. Novamente, aí o pessoal está pedindo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade aí para trabalhar com português, eu confesso. Até mesmo porque eu trabalhei muito tempo com inglês, toda a programação é inglês. E aí eu fico meio perdido, às vezes, em algum recurso, tá? Mas beleza. Colocando aqui em português, vocês veem que ele traduz tudo aqui, certo? Os componentes, até na programação fica traduzido em português. Então, vamos lá. Botão, vamos pegar aqui um botão e vamos colocar o alinhamento aqui, a largura. Alinhamento não, tamanho e largura. O fio parent, que aqui é preencher principal, beleza? Depois desse botão, nós vamos colocar aqui um layout, uma organização horizontal. Também largura, preencher principal. E aqui nós vamos colocar dois elementos, dois labels. Então, vamos aqui em português, é legenda, certo? Então, vamos colocar duas legendas aqui. Depois a gente sai renomeando esses componentes, mudando o texto, tá? Vamos montar primeiro essa estrutura aqui. Um novo layout aqui, uma nova organização horizontal. Também largura, preenchimento principal. Nós vamos adicionar aqui uma legenda e uma caixa de texto. Aqui, ó, um text box, caixa de texto. Beleza. Aqui vai servir pra gente poder digitar o endereço que a gente quer localizar. Então, um botãozinho aqui para localizar o endereço, ok? Vamos inserir um mapa pra poder mostrar o endereço. Então, mapa aqui, ó, no grupo Maps, eu vou achar aqui mapa. Beleza. Então, inserimos um mapa. E um campo também, pra gente poder inserir um nome para essa localização, ok? Então, vamos lá. Mais uma organização aqui. Mais uma organização. Horizontal. Deixa eu já colocando largura aqui. Largura, fill parent, preenchimento principal em tudo. Beleza. Aqui também. Ok. Então, aqui, nós vamos precisar de um componente legenda e também um componente caixa de texto. Que vai ser pra gente digitar o nome dessa localização. Tipo assim, minha casa, casa do amigo, sei lá, o nome que vocês quiserem dar para essa localização. Um botão aqui para gravar a localização, certo? Gravar a localização. E o outro botão para ver as localizações gravadas. Jóia. Para ver as minhas localizações ou meus endereços. Vamos agora dar nomes e mudar os textos aqui dos elementos. O primeiro elemento aqui vai ser o botão, vamos mudar o texto dele, dele para ativar, ativar, localização. Muito bem. E o nome, rename, btn, underline, ativar, localiza, calma. Beleza. Jóia. O segundo label aqui, a gente não precisa definir o nome dele, porque nós não vamos interagir com ele. Mas nós vamos mudar o texto, que vai ser localização. O segundo label aqui, nós vamos renomear para lb, underline, status, localização. Pode ser, ou localização, enfim. Vou colocar status, só localização. Localização. Beleza. E o texto dele, por enquanto, nós vamos mudar para três tracinhos. Aqui pode ser o status da localização, se ela está ativada ou não. Ou pode ser a localização atual. Ok? Aí nós vamos definir isso aqui mais para frente. Nesse aqui, nesse label aqui, o texto dele vai ser endereço. Endereço. Porque aqui, nesse textbox, nessa caixa de texto, nós vamos digitar o endereço que eu quero localizar. Então, rename, textbox, endereço. Endereço. Qual que está em português, se quiser colocar assim, caixa de texto, certo? O outro poderia ser até, ao invés de lb de label, poderia ser lg, tá? Enfim. Então, caixa de texto, endereço. Ok? Esse botão aqui vai servir para a gente localizar. Então, eu vou digitar o endereço aqui, clicar no botão localizar, e ele vai posicionar aqui no mapa o endereço para mim. Então, vamos lá. Nome, rename, btn, btn, underline, localizar no mapa. Ok? E o texto dele, vamos lá. Também localizar, localizar no mapa. O mapa, nós não precisamos não, pode ser map1 mesmo, não precisa mudar o nome dele, não. Ok? Se quiser mudar, pode, mas acho que não convém não, não precisa não. Aqui vai ser o nome para a localização. Então, o nome que eu quero gravar essa localização. Por exemplo, digitei o endereço da minha casa, e quero salvar com o nome casa. Beleza? Então, aqui vai ser o nome dessa localização. Certo? Então, o texto aqui do label vai ser nome, ou nome para localização. Jóia! E aqui, nessa caixa de texto, é ct, caixa de texto, underline, nome, localização. Beleza? Nome, pode colocar aqui, ó, para localização. Jóia! Muito bem! Esse botão aqui vai ser para poder gravar a localização. Então, rename, btn, underline, gravar nova localização. Localizacal, né? Ok? O texto dele. Também, gravar novo endereço, gravar nova localização. Vou colocar, gravar novo endereço. Beleza! E esse aqui, para ver as localizações. Então, o texto dele, ver meus endereços. Aqui, endereços. Jóia! E o nome dele, rename, btn, underline, ver localiza coins. Muito bem! Então, elementos já inseridos aqui. Uma curiosidade aqui sobre o mapa é o seguinte. Está vendo que ele já aparece aqui, ó, center front string. Essa localização padrão que ele aparece aqui é essa localização que está aqui, ó. Ok? No center front string. Você pode pegar a sua localização pelo GPS, tá? Ao iniciar o programa, quando tiver essa localização, e já posicionar aqui no mapa, tá? Se você não quiser que ele abra nessa localização, sem problema nenhum. Outro detalhe, você pode pegar a sua localização também e colocar aqui, ó, como padrão. Então, toda vez que ele abrir o mapa, ele abre nessa localização aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Então, maps. Vamos pegar aqui, ó. Nem precisa nem ser no mapa, né? Aqui, ó. Belo Horizonte. Vamos pegar aqui, ó. Latitude. A gente precisa de latitude e longitude. Cadê aqui, ó? Vamos abrir no mapa aqui, né? Ah, não! É só digitar. Deixa eu ver, acho que aqui, não sei onde é que a gente obtém essa informação aqui, não. Pra falar a verdade. Mas se a gente digitar aqui, ó. Latitude. Latitude. Longitude. Belo Horizonte. Beleza. Tá aqui, ó. Então, menos 19, 8157. Vamos pegar e colocar. Vamos digitar essa informação toda de uma vez aqui, ó. Bloco de notas. Então, menos 19, 8157. E longitude. Aqui, ó. Longitude. Vamos pegar. Vírgula. Longitude. Vamos pegar isso daqui e colar essa informação aqui, ó. Colar. Enter. Beleza? O que ele tá falando aqui pra gente? Ah, tá. É porque é menos 90. É 90. É 0 a 90, né? Então, a gente precisa do ponto mesmo. Aqui, ó. 19 ponto. Menos 43 ponto. Ok. Enter. Então, ele vai me posicionar aqui no mapa. Nessa coordenada aqui que a gente informou. Como latitude e longitude. Beleza? Aqui, ó. Latitude. Tá certinho? Tá. Jóia. Quando a gente abrir o mapa, ele já vai estar posicionado nessa coordenada. A coordenada que vocês inserirem aqui é a coordenada que ele vai mostrar no mapa. A gente colocar 0, 0 e vai posicionar lá no meio do oceano, né? Que é 0, 0. O ponto 0, 0. Tá certo? Então, tá aqui construído o nosso programa. Agora, vamos começar a parte de programação. Só que o nosso tempo da aula já estourou. Então, a programação nós vamos começar na próxima aula. Eu já deixo pra vocês como desafio, ok? Pra vocês já irem inserindo as programações. Muita coisa aqui a gente já sabe. Na verdade, quase tudo a gente já sabe. Só essa parte do mapa, desse mapa aqui, que a gente ainda não sabe. Mas, é muito simples, gente. Se vocês vierem aqui em Map, vocês vão achar tudo que é necessário. Tá aqui em Mapa e Localização. Só um outro detalhe. Nós precisamos inserir também aqui no nosso programa. Eu esqueci aqui, ó. Um notificador. Precisamos inserir aqui, ó. Em Sensores. Aqui, ó. Sensores. Sensor de Localização e Armazenamento. O TimeDB. Não pode esquecer disso daqui, né? Que são os componentes que nós vamos precisar aqui pra programar o mapa, programar a localização, o armazenamento e por aí vai. Então, vocês têm tudo aqui que é necessário, ok? Eu já deixo aí como desafio pra vocês irem criando a programação. E, à medida que a gente for lançando as aulas, vocês vão comparando aí com o que vocês têm. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.